Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Antônio aqui pra mais uma resenha de perfumes e hoje eu quero falar de um assunto interessante quero falar de 5 perfumes nacionais que são fora do radar o que quer dizer isso? que são 5 perfumes nacionais que as pessoas não estão falando tanto não vejo tanto as pessoas falando eu não vejo as pessoas vendendo tanto digo isso porque eu vendo produtos da Natura de vez em quando aparece alguma coisa boticário pra vender e eu sei que a procura por esses perfumes não é tão alta então a gente logo entende que esse perfume aqui esses perfumes são fora do radar isso é bom, beleza? pra quem gosta muito de perfume sabe que isso é bom um perfume fora do radar é maravilhoso porque a gente começa a usar um cheiro diferente, beleza? a gente sai da bolha, a gente sai do mais do mesmo, tá beleza? então se vocês quiserem saber quais perfumes são esses fica até o final do vídeo e vamos lá sejam bem-vindos meus amigos ao canal João Antônio Perfumes aqui como vocês já sabem, nós falamos a respeito da perfumaria nacional importado também da perfumaria de contratipos perfumes inspirados em grandes casas se você gosta desse tipo de conteúdo eu quero te encorajar a se inscrever no canal a seguir os nossos conteúdos tô postando o vídeo direto pra vocês deixar o seu like nesse vídeo ativar o sininho das notificações pra você não perder absolutamente nada do que tá acontecendo aqui, beleza? gosta de um perfume fora do radar? gosta de um perfume diferente? gosta de um perfume aí que às vezes as pessoas não tão nem falando? você veio ao canal certo então vamos falar a respeito dessas fragrâncias eu quero começar falando a respeito de um perfume da linha Homem que eu não sei o que aconteceu passou despercebido e é isso não se falam muito a respeito dessa fragrância e eu digo pra você que ela tem muita qualidade ela tem muita potência muita projeção e fixação e eu entendo porque que assim que ele pode não ter agradado tanto a todos porque de fato ele se parece com outras coisas que já foi lançado pela Natura mas ele tem lá a sua parte própria, beleza? que é o Homem Neo e vou dizer pra vocês cara, esse perfume aqui é muito legal porque ele pega o o Homem Verum que era aquele perfume do frasco verde ele dá um pouco de resinas e um pouco mais de peso pra ele tirando um pouquinho daquele lado verde dando aquele lado mais oriental mais adocicado e mais pesado pra fragrância, né? é como se fosse o o Natura Homem Verum um pouco mais potente, vamos dizer assim, né? usei o meu poucas vezes engraçado, usei esse perfume poucas vezes olha como é que ele já desceu eu acho que o nível de óleo dele já deve ter diminuído, né? o nível de álcool, né? às vezes acontece isso, né? é um perfume muito gostoso que tem a nota de cashmere que tem essas notas balsâmicas e resinosas da da Natura é um perfume muito gostoso pro sinal ele tem a nota de vetiver amba cardamomo reina aqui nesse perfume pimenta rosa cumarina baunilha e a pataqueira e é interessante porque eu lembro que o perfume Seed Man que é um perfume que eu acho que isso daqui se parece um pouquinho ele tem a nota de violeta alguma coisa assim folha de violeta e é interessante porque a pataqueira também é uma flor e quando você vai ver as fotos da pataqueira na internet ela tem uma semelhança com a violeta você tá ficando doido mas é uma é uma uma análise a ser feita, né? porque esse perfume aqui de fato ele me remete muito ao Seed Man ao Homem Verum e é também ao Essencial Único então são perfumes assim que caminham ali na na mesma na mesma no mesmo lugar, né? só que ele não é tão pesado como o o Essencial Único beleza? e ele é acima do Homem Verum então você tem um perfume ali se você não quer um perfume tão pesado quanto o Essencial Único esse pode ser uma excelente opção nada juvenil totalmente adulto beleza? um perfume assim romântico sensual um perfume que tem esse lance mais mais romântico beleza? primeiro da lista Homem Neo acabou que eu falei até mais do que eu queria segundo perfume agora é um perfume da linha Essencial que eu não sei também o que aconteceu esse perfume aqui eu nem sinto outros perfumes tão parecidos com ele e eu digo assim que eu não sei cara o que que rolou aqui porque que a galera meio que deu uma esquecida nesse perfume aqui ó Essencial Palo Santo perfume que chegou foi e ninguém ninguém falou nada por que cara? esse perfume aqui ele é muito interessante porque além dessa nota de Palo Santo que é como se fosse uma madeira meio queimada ele tem uma nota de Sândalo Sândalo que é muito prominente aqui cara e ele é meio diferente porque ele não bem remete a nenhum dos outros perfumes da linha da linha Essencial com aquele DNA que vem se repetindo da linha Essencial ele acaba que ele é um pouco diferente pelo menos ao meu ver ele é um pouco diferente ele também tem a nota de Cardamom a nota de Pimenta Preta tem a nota de Cipreste além da nota do Palo Santo comarina Sândalo âmbare cedro beleza? fazendo dele um perfume assim diferente até você sai um pouco daquela daquela repetição da linha Essencial beleza? então essa é mais uma indicação aí pra vocês de perfumes fora do radar agora o terceiro a minha terceira indicação vai pra linha Malbec e é engraçado que eu não vejo muitas pessoas falando a respeito desse perfume parece que parece que a galera meio que deu uma esquecida nele que é o Malbec Noir é um Malbec que ele é diferente dos outros Malbecs ele vai ter uma questão muito mais assinatura muito mais misteriosa azul de fato e as maiores diferenças desse perfume aqui tá aqui nesse perfume que a gente tem de fato uva pinot e vinho tinto e fazendo com que esse perfume ele remeta de fato a um dos vinhos literalmente aquele vinho mais doce mais carregado e menos amadeirado do que vamos pegar o seguinte eu não tenho um Malbec tradicional imagina que o Malbec tradicional é um vinho Malbec seco esse daqui seja o vinho pinot suave não tão seco suave mais adocicado ele tem mais doçor ele tem uma nota de notas frutadas ali na na saída que fazem com que ele fique mais fresco mais aberto só que isso não faz dele um perfume menos misterioso beleza essa coloração azul escuro escuro escura dele é bem propícia por quê? porque ele traz esse toque misterioso envolvido por esse acorde de vinho beleza eu acho um espetáculo essa fragrância não sei por que as pessoas pararam de falar beleza então fica aí Malbec Noir a próxima a minha próxima indicação fica para um perfume da Eudora agora que é engraçado eu não vejo muitas pessoas falando desse perfume é um perfume muito legal parece que a Eudora morreu no Club Six e o Club Six Voyage e no Impression em Black e parece que a Eudora só tem isso só que esse perfume que cara ele é muito legal Volpe não é um perfume que constrói muitas coisas novas mas é um perfume que me agradou demais porque ele é aquele tipo de perfume que ele pode ser usado como um perfume noturno que você vai usar várias vezes que você pode variar eu acho que ele até suporta um certo calor de noite acho que durante o dia nem tanto ele tem romantismo cara ele é um perfume que tem esse toque romântico também e ele é um perfume que sinceramente eu não vi muitos perfumes parecidos com esse ele ele fica nesse nesse aspecto assim cara o que esse perfume lembra e você fica pensando e acaba que você não consegue lembrar de algum perfume que ele que ele te lembra pelo menos comigo foi assim então ele ganha pontos por causa disso beleza ele tem nota de cardamomo pimenta de madagascar que já é um tipo de pimenta diferente então você vai sentir esse lado apimentado levemente oleoso de maneira diferente e aqui a gente tem bergamota da calabria canela e o diferencial aqui é uma junção da nota de wood e a nota de couro todos equilibrados o wood não salta demais e nem a nota de couro nada animálico é um couro muito mais acamuçado do que animálico beleza com essa nota de wood com a nota de vetiver cedro e patchouli três notas amadeiradas para reforçar ali a base da fragrância beleza então fica aqui mais uma indicação o Volpi finalizando também o nosso vídeo com um perfume da Eudora que eu também não sei porque as pessoas não falam ok é um perfume que eu acho gostoso é um perfume que cara ele tem uma vibe muito gostosa muito legal mesmo que é o impression tradicional não é o in black nem o audaz e nem o legend nem nenhum desses é o tradicional o primeiro que foi lançado beleza ele é um perfume que ele tem o diferencial dele que ele tem o bálsamo egípcio então você vai ver que ele é um perfume que ele não tem tanta não é um perfume pesado 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 mas ele é um perfume fechado beleza ele é um perfume que ele ele não é pesado mas ele é fechado ele não tem sorrisinho ele é um perfume um pouco mais mais misterioso também ainda que ele tenha dulçor tá não é um perfume juvenil não ele é um perfume mais adulto ele é um perfume mais mais maduro vamos dizer assim mas é um perfume muito legal que eu acho que deveria ser conhecido ele só pega pra mim um pouco na performance mas deveria ser conhecido beleza e vocês dizem aí pra mim os perfumes que vocês acham que estão fora do radar que a galera parou de falar o que que aconteceu né o que que aconteceu que as pessoas pararam de falar e deixem aí nos comentários que a gente vai bater um papo a respeito desses perfumes beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima tchau 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 tchau